Olá, que bom receber vocês na TVE e nas redes sociais do governo do estado do Rio Grande do Sul. Hoje estamos aqui no Salão Negrinho do Pastoreio, nesse que é um dos salões mais nobres desse palácio, que conta através dos seus 100 anos um pouco da história do povo gaúcho. Chegamos à oitava edição do Palácio Aberto, que encerra sua temporada de exibições aqui na TVE. Ao longo de oito episódios, tratamos de temas importantes para a nossa sociedade. Então, fica com a gente. Estamos abrindo as portas para ti e começando o Palácio Aberto. No programa anterior, abordamos a sustentabilidade, fazendo um alerta sobre a importância da preservação do meio ambiente. Estiveram conosco para esse bate-papo a engenheira Daniela Cardial, o consultor jurídico Marcinho Fernandes Rodrigues Júnior e o engenheiro agrônomo Domingos Antônio Velho Lopes. Inclusive, você pode acessar esse e outros programas no canal do YouTube no Governo. 2021 chega ao fim e o momento é de deixar para trás o que passou e enfrentar novos desafios e perspectivas. Por isso, o Palácio abre as suas portas para discutir como será o mundo pós-pandemia, o que aprendemos e como vivemos esse período de afastamento da sociedade e também quais as perspectivas para 2022. Hoje estão conosco aqui para esse bate-papo a Cíntia Molina Bastos, que é médica de família, mestre e doutoranda em epidemiologia, diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Olá, Cíntia. Oi, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Fernando Cruz, doutor em economia, pesquisador em economia do Departamento de Economia e Estatística, coordenador do GT de Atividade Econômica do Comitê de Dados do Rio Grande do Sul. Prazer, Fernando. Prazer, pessoal. É um privilégio estar aqui hoje para dividir com vocês um pouco esse espaço e a gente conversar sobre esses anos tão desafiadores. Legal. André Bendel, psicanalista e médico de família e comunidade, mestre em saúde e desenvolvimento humano, coordenador médico da Secretaria Municipal de Saúde de Osório. Muito agradecido pelo convite, por estar na presença de pessoas importantes para conversarmos sobre o tema e num ambiente, assim, muito sofisticado e agradável. É isso aí. A gente aproveita para falar que estamos todos sem máscara, porque estão todos vacinados, o ambiente é controlado, estamos com distanciamento e o assunto que a gente começa esse programa de retrospectiva, de reflexões sobre 2021, é exatamente a vacinação, a pandemia. Cíntia, tudo começou em janeiro, a vacinação dos gaúchos, depois de muita expectativa, começa lá em janeiro. Parece até que foi o que faz mais tempo, mas não, foi em 2021. E eu lembro de você chegar no Hospital de Clínicas, aqui de Porto Alegre, com as primeiras doses. Conta um pouco para o nosso público como que foi viver tudo isso, essa emoção da chegada da esperança para os gaúchos. Pois é. Falar de sentimentos, que é uma coisa que todos nós vivemos de forma intensa. Eu, que sou do corpo clínico, do Hospital de Clínicas, cedida por um trabalho na vigilância, acho que eu nunca imaginei entrar no hospital naquele momento com algo tão simbólico. Porque, ao mesmo tempo que eu lembro de um ano antes, a gente se preparar pensando em insumo, em exame, em como organizar, como separar fluxo, separar elevador, e ver o medo das pessoas em relação àquilo ali, ao mesmo tempo que você está com medo de saber que você tem que trabalhar, assim como outros trabalhadores, a imprensa fez isso, o pessoal da limpeza fez isso, a segurança, era aquela sensação de que chegou a luz no fim do túnel. A incerteza está um pouquinho mais longe daquilo que a gente estava vivendo. E na mesma instituição, onde a minha mãe teve Covid, ficou internada, então é uma sensação de renovação. Eu acho que o subir aquela escada e pensar assim, meu Deus, simbólico e é o primeiro passo de um passo longo. Não podia nunca dizer, quando a imprensa perguntava, quando é que a gente vai tirar a máscara? Eu dizia, calma, calma. Mas a gente já está enxergando a luz. E agora, um ano depois, que realmente parece quase uma década, a gente vê cada vez mais a luz perto. Talvez não tão perto quanto todo mundo gostaria, mas agora muito mais, um terreno mais sólido, concreto, mais certezas do que incertezas. E a partir dali começa uma logística especial, para que as vacinas chegassem aos gaúchos, a todos os municípios. Isso era um desafio muito grande. como que foi para tornar isso uma realidade, para que a vacina não ficasse muito tempo dentro de um usopor, e sim que ela fosse até o braço dos gaúchos. Essa logística, toda uma preparação, mas no momento que ela passa a acontecer, eu acho que também é um momento muito importante. Na realidade, o lado de trás, que as pessoas pouco enxergam, um é a gente conseguir estimar, número de seringas, número de agulhas, aí vem um imunizante novo que diz, não, mas esse não pode mais ser essa seringa. E aí todo o planejamento, você pensa, ainda bem que tinha o plano B. Tem toda uma questão da logística dos municípios que foram muito parceiros. Eu não tenho nem dúvida de que não existe um vitorioso. A gente tem um grupo de pessoas que se uniu, cada um fazendo a sua parte, juntando esforços, sofrendo junto, para que o município conseguisse fazer isso dentro da sua velocidade, no seu horário, com a sua realidade. e o Estado tentando organizar da melhor forma possível para que chegasse rápido e lá na ponta tentando tirar dúvida. Então, eu acho que foi uma rede que sempre existiu, que o Rio Grande do Sul é pioneiro, a gente tem um povo com ótima aceitação e que se fortaleceu cada vez mais. A gente conseguiu aumentar a rede de frio, as pessoas, a gente vê na imprensa, as pessoas falando CIB, COSEMES, que são termos tão da saúde, os jornalistas já entenderem que ah, os secretários de saúde se unem e pactuam as coisas, decidem coletivo. Ver isso chegar na população que é usuária do sistema de saúde e que começa a entender, é passar conhecimento. E quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente tem capacidade para tomada de decisão, que é o que a gente precisa hoje da população. Capacidade de tomar decisão sobre o seu risco, sobre a sua segurança e sobre como retomar a sua vida. Com certeza. A informação é muito importante. Ter informação durante uma pandemia é algo extremamente relevante para as pessoas, para que elas possam tomar os cuidados. Também foi uma preocupação da Secretaria de Comunicação do Estado. Doutor André, eu lhe pergunto agora sobre o lado do ser humano, do indivíduo, que ainda no tema da vacina, porque foi o ano da vacinação dos brasileiros e gaúchos, não há dúvida. A vacina foi muito aguardada por todos. E a expectativa, imagino que até uma certa angústia por parte de alguns de receber aquela dose, até porque isso poderia significar ver a família, voltar a ver os avós, poder viajar, se sentir seguro, enfim. Como que você viu todo esse processo da vacinação, você que trabalha com pessoas, como psicólogo também, como psicanalista, como que as pessoas viveram e enfrentaram esse desafio, até de aguardar também por um certo momento. Então, eu vou falar sobre a perspectiva de saúde mental. Eu acho que o primeiro aspecto que a pandemia colocou para toda a humanidade foi o perigo iminente. e nós todos, seja qual for a graduação, ativamos algo do nosso cérebro antigo, que é caça e caçador. E surge um medo a um predador, que esse predador tinha uma característica incrível, invisibilidade. Isso para quem não tinha a doença. Para quem tinha a doença, um outro medo, o da imprevisibilidade. Porque a gente não conseguia saber se o indivíduo ia ficar leve ou moderado ou grave. Nós fomos aprendendo desse processo. E isso, do seu ponto de vista psicanalítico, psicológico, mental, psiquiátrico, isso é horrível. Parte da vitória da vacina foi a gente dizer para este inimigo invisível é agora eu consigo te combater. E vê que na fala da Cíntia e contigo, vê que algumas coisas são muito interessantes. A Cíntia traz para nós todo o processo logístico. Mas eu que coordenei essa parte da Covid no município, logo aqui perto, Osório, quando a vacina chega, era uma vitória de alegria. Era um olhar diferente das pessoas, porque este predador seria agora detido ou contido, enfim. Então, esta alegria que surge, que a vacina traz verdadeira, não até então uma aposta, ela muda o cenário mental humano em relação a esse enfrentamento. Então, essa alegria é algo fantástico de ver nas pessoas quando a vacina é feita ainda no ano anterior na Inglaterra, porque é uma paciente feminina, é a nossa primeira grande vencedora. E ali em Osório chega em janeiro e que há uma operação logística em Osório para vacinar a primeira pessoa, porque aquilo representaria, assim, um passo enorme nessa pandemia para os municípios no interior. Então, você vê como informação e o canal que essa informação tem que chegar, porque vê que na fala da Cíntia é muito bacana, há um centro de operação, mas esse centro de operação tem que metastizar, ele tem que, como diria um antigo governador desta casa, capilarizar essa chegada para que as coisas aconteçam. E isso foi muito importante para o ser humano do seu ponto de vista mental, de nós sairmos de uma fase em que o predador era temido, era horrível e a incerteza do futuro para um outro momento em que não é só a normalidade, mas é recuperarmos a nossa previsibilidade de vida, de poder ir para a rua, de poder juntarmos em família a respeito de um inimigo que continua. Essa ideia também está ligada a uma espécie de ter perspectiva, de ter um certo otimismo das coisas, talvez o ser humano ele precisa disso também, de ter perspectiva. Não só a perspectiva ele precisa, nós conquistamos uma perspectiva. Nós somos de uma geração e as vendouras em que nós conquistamos em 1950 a expectativa de vida era 50 anos. Hoje a expectativa de vida é 74 no Rio Grande do Sul e dependendo das nossas condições de vida é muito maiores porque a gente avançou em diversas áreas em matérias de qualidade, de tratamento e etc. Mas este vírus nos colocou isso no chão. Como nós ficamos diante desse inimigo que nos colocou, nos empurrou para dentro de casa uma medida importante, aqui tem que se destacar, não foi por um capricho, mas era o que a gente podia fazer naquele momento, mas só que nos colocou em medo, nos colocou numa situação como será. Porque a gente já tinha conquistado isso. A gente vive numa, apesar de uma finitude que é a nossa realidade, mas nós vivemos com uma ideia de infinitude e de vida eterna. E isso a vacina nos devolveu. E aí a gente, eu pergunto para o Fernando, saindo um pouco da parte de saúde, de psicologia, de tudo isso, tem um fator econômico que uma pandemia, ele traz um desafio enorme a todas as nações, aos governos estaduais, municipais, é um desafio econômico também, porque impacta o dia a dia, o trabalho, as relações de trabalho, a possibilidade de trabalhar de muita gente. Pelo que se sabe e se ouve falar, as pessoas mais pobres foram mais afetadas com a pandemia, por diversos motivos. É mais ou menos por aí mesmo e por quê? Perfeito. Na verdade, assim, a gente tem que entender que o choque da pandemia em 2020, ele aconteceu para todo mundo. Não foi só um grupo social que foi impactado por ela. Todos foram afetados, ricos, pobres, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, mas, de fato, alguns sentiram um pouco mais do que outros. É o caso das pessoas mais pobres. De imediato, principalmente naqueles primeiros meses em que o isolamento foi mais forte, as pessoas que vivem na informalidade, por exemplo, que vendem bala na rua, cachorro quente, etc., essas pessoas, elas perderam a sua pouca renda durante um determinado período. Isso não aconteceu só aqui no Rio Grande do Sul, não aconteceu só no Brasil, aconteceu em todo o mundo. Agora, o ponto é que os governos também estavam cientes de que isso aconteceria. Houve uma injeção de recursos para contrabalançar esse processo e, na verdade, vingou, porque o que a gente viu foi uma queda muito abrupta e muito rápida da atividade econômica, ali principalmente no meado de março, abril, e, a partir de então, a gente vê uma recuperação também bastante veloz. O ministro Paulo Guedes gosta de chamar da recuperação em V. De fato, a gente teve aí uns meses do segundo semestre, principalmente de 2020, com uma atividade econômica bastante aquecida. Qual foi o problema? O problema foi que, apesar dessa demanda que foi impulsionada por esses recursos, a gente teve também uma desorganização da oferta, da estrutura de oferta. As cadeias produtivas globais, elas se desarticularam. Então, o que a gente vê hoje pelos problemas de cadeia logística é uma demanda que está crescendo, ainda cresce um pouco, e que está sendo embarreirada por essas questões de oferta. Então, a gente tem atrasos hoje de produtos, de fornecimento, a gente tem escassez de insumos, e isso tem afetado, de maneira geral, a macroeconomia como um todo. O principal problema, o mais visível, pelo menos, é esse aumento da inflação que ocorreu nos últimos meses. Soma-se a isso à vacinação, ainda nesse ponto de vista bem econômico mesmo, de trabalho, de emprego, macroeconomia também, mas a vacinação, ela representa mesmo, sempre se falou muito nisso, que ela representaria a retomada econômica, a vacina traria a retomada econômica. Não apenas só a saúde em primeiro lugar, mas com a saúde estabelecida, seria uma oportunidade daí sim de uma retomada forte econômica. E é isso que você observa em 2021? Uma coisa está bastante ligada à outra? Eu não tenho dúvida de que a vacina é o principal remédio para a gente voltar à normalidade que a gente tinha até 2019. Afinal, o choque econômico, o principal deles, pelo menos, foi a pandemia. para reverter esse choque pandêmico, a única solução é a própria vacinação. E o que a gente tem visto isso, principalmente no caso dos setores de serviços, que foram muito afetados ali nos primeiros meses, com o fechamento dos estabelecimentos, a gente vê que os serviços, eles demoraram mais a se recuperar do que a atividade como indústria e o próprio comércio. Por quê? Porque havia o medo também das pessoas voltarem a circular. Não é simplesmente por um comando do governo abre e fecha que as pessoas vão voltar a circular e a consumir. então, na medida em que a vacinação permitiu o afrouxamento do isolamento e, portanto, a volta da circulação e a volta do consumo, principalmente de bens e serviços, e aqui eu vou dar o exemplo de alojamento e alimentação, porque foram setores realmente muito afetados durante esse período, a gente tem visto uma recuperação bastante grande, principalmente no ano de 2021. Então, eu não tenho dúvida, a vacinação continua sendo o caminho, o principal caminho para a recuperação econômica. Perfeito. Cíntia, voltando para uma questão governamental, você que tem muita experiência vendo o lado de governos, o que governos podem fazer, o que o setor público está fazendo. O que será que fica de aprendizado para o setor público como um todo, de uma maneira mais geral, com tudo isso que a gente viveu com essa pandemia? O que no início se falava muito em uma operação de guerra, era como uma operação de guerra que, por exemplo, no Brasil não havíamos vivido ainda algo desse tamanho. Como é que você vê essa questão? Olha, eu prefiro crise humanitária. Eu acho que, na realidade, foi exatamente isso que a gente viveu. Dentro do Centro Estadual de Vigilância, a gente tem um grupo de resposta rápida de emergência e, na visão, inclusive, do governo do Estado do Rio Grande do Sul, inclusive, é uma honra poder falar isso, que foi um governo que, em publicação científica completamente imparcial, colocou como primeiro lugar em avaliação científica e uso de evidências, porque o medo, como o doutor falou, faz isso. quando a gente está com medo, a gente se agarra na tábua de salvação que aparece. A gente viu isso em profissionais de saúde prescrevendo medicamentos sem evidência. A gente vê isso, às vezes, quando as pessoas querem... Eu sempre dou o exemplo, assim, elas fazem o colesterol para continuar comendo, achando que vai fazer diferença. Coisas que a gente não sabe, sabe que não faz. E, por outro lado, se montou todo um centro de resposta para pensar isso, que continua existindo. E é importante ficar claro, eu acho que, para a população, para a comunidade científica, para outras áreas, como a gente está falando agora, que, quando a gente fala de crise humanitária, por exemplo, se tem muita evidência sobre qual é a forma ideal de comunicação, por exemplo. que, quando se tomou a decisão de que grandes centros de venda deviam vender só produtos alimentícios, tinha um objetivo. E o objetivo, além de questões econômicas, de, talvez, tentar equilibrar algo que não seja muito fácil, mas é uma simbologia para as pessoas de, a única justificativa que tem circular neste momento é risco de vida. E eu sempre brincava assim, é um tiroteio. Por que eu sairia de casa num tiroteio? Então, porque era um risco de vida. A partir do momento que a vacina consegue diminuir o número de doenças graves, que a gente tem leito, ou seja, as pessoas serão atendidas de forma digna, não vai a zero risco de ter a doença, até porque a gente ainda tem muito vírus circulando, mas a gente tem pelo menos uma garantia de tratamento digno, humano, e que isso permite que se volte a reestabelecer os movimentos econômicos e que as pessoas não tenham mais que decidir entre morrer de fome ou morrer de Covid. E eu acho que deixar agora uma resposta cada vez mais pronta e imediata para isso em saúde pública é, talvez seja a grande herança que, pelo menos, o estado do Rio Grande do Sul vai deixar para a sua população. Outro ponto importante também é a gente pensar um pouco sobre como funcionou essa integração na saúde pública brasileira, porque a vacina chegou através do SUS, e o SUS depende de um governo federal, dos estaduais e dos municípios. Pergunto para o doutor André, que viu essa realidade de perto no município de Osório, se você acha que essa integração e talvez até valorização da saúde pública através do SUS, isso é um legado dessa pandemia, como que funcionou dentro do município essa integração para que a vacina chegasse, mas não só a vacina, a gente fala de leitos, a gente fala de equipamentos, a gente está falando de todo o combate à pandemia. O SUS já é legitimado como uma política de Estado, mas com certeza que o combate ou lidar com essa crise humanitária, em respeito à doutora Cíntia, gostei muito dessa expressão, o SUS mostrou a sua importância. E aqui eu posso citar algumas coisas. Nós vamos pegar que no início da pandemia a importância do trabalho do ministro Mandetta, daquela equipe em todo dia ir para a televisão e aceitar a pergunta e responder, em tranquilizar a população. A minha mãe, que não é muito interessada em nada, ela não perdia as coletivas porque ela dizia aquilo me tranquiliza. Então, ver como a importância do gestor do SUS e com conhecimento chegar à comunidade e usar adequadamente a ferramenta da comunicação. Quero aqui destacar o excelente trabalho que o governo do Estado do Rio Grande do Sul fez nessa pandemia e cito principalmente depois da queda do ministro Mandetta, depois da crise entre a presidência e o Supremo de quem é que ia mandar na pandemia, a importância que o governo do Estado foi, não, no Rio Grande do Sul seremos nós, a organização do COA estadual em determinar aos municípios o que fazer. Inclusive, vem o trabalho do sistema das bandeiras, etc., mas a importância de dizer para os municípios lá na ponta como a gente pode seguir ou como não seguir. No COI de Osório, por exemplo, nós seguimos muito a cartilha do que o COI do Estado foi nos determinando. De vez em quando tínhamos que adaptar algumas coisas por realidade, por especificidade, mas a importância, e isso foi o SUS. Esse processo todo se conseguiu por vigilância epidemiológica, por vigilância sanitária, por organização de centros de COI local, COI municipal, para que a gente pudesse lidar com essa crise. Porque nós temos um efeito colateral da crise, que deve ser, e a gente deve falar mais, as fake news, o negacionismo. Foi mais difícil combater isso e ainda é do que até o vírus. sejamos aqui sinceros. E a importância da atitude de governo, da atitude de Estado, do SUS, em chamar para si essa responsabilidade e não deixar para que a periferia fizesse como queria. E isso seria um desastre. E isso não aconteceu. Então, o SUS, se alguém tinha dúvida, com certeza, que se tem um personagem nessa pandemia no Brasil, é o SUS. também temos um aspecto bastante relevante, que foi o trabalho da ciência. Não só da ciência, o ato de atuação da ciência, do cientista, de quem estava produzindo uma vacina ou pensando nisso, mas o símbolo da ciência para as pessoas, para a população. o como que as pessoas enxergam o que é ciência e o quanto que ela é importante para nós. O que talvez em muitos momentos a gente não enxergue esse trabalho porque ele chega pronto, o medicamento chega pronto para a gente não precisar pensar sobre isso. No momento que a gente tem uma pandemia e ainda não há uma vacina, todo mundo está na expectativa, uma expectativa totalmente nova. então acho que esse componente de como que as pessoas passaram a ver a ciência como um todo é muito relevante para 2021. Qual é a opinião de vocês sobre essa questão? Eu tenho uma coisa agora falando na ciência que me chamou muito a atenção. Bom, médico de família é muito SUS por obviedade e o epidemiologista é um médico muito número. e se criou grupos de estudo em que se faz isso, em que a gente amplia um conceito de ciências que é um pouco da escola, que é biologia, química, e a gente começa a conversar com um economista, você tem que conversar com um antropólogo, você tem que ver a análise de comportamento e o efeito do medo e aí você tem discussões muito maiores e agora eu tenho me debruçado, por exemplo, sobre infodemia e o comportamento do movimento antivacina de forma similar a crime organizado, já estou achando que vou ter que conversar com a segurança. Então, eu acho que essa percepção de todas as áreas de estudo como cada uma dentro da sua área como ciência, isso para mim tem sido cada vez mais mágico e desafiador, porque daí eu encontro um economista que eu achei que eu nunca ia ter assunto, além de com a minha mãe, eu descubro que eu tenho muitas coisas que eu quero bater papo. Essa precisão dos dados, das informações, a gente encerra esse primeiro bloco e logo mais voltamos com mais bate-papo sobre esse 2021, o que a gente já aprendeu e o que vem pela frente em 2022. Até mais. Voltamos com o Palácio Aberto com esse bate-papo sobre 2021, o que temos a aprender com esse ano tão intenso que todos estamos vivendo. E agora um assunto super interessante que envolve um pouco de saúde mental, um pouco também de economia, como que estão as relações de trabalho entre empregado e empregador, entre também os empreendedores e seus clientes que é o home office. E aí eu pergunto para o Fernando como que está sendo visto isso no meio econômico, essas novas possibilidades de trabalho que começaram com a pandemia, foram muito intensificadas, já existia, obviamente, mas foram muito intensificadas com a pandemia. Agora a gente tem um período de reabertura e como que está o home office no meio de tudo isso em 2021? Perfeito. Olha, tem muitas empresas que aderiram ao home office para valer e que pretendem continuar assim por algum tempo, pelo menos por um período de teste mais prolongado. Outras empresas já veem essa questão como mais temporária e preferem fazer as suas reuniões, os seus trabalhos de forma presencial. isso vai acabar variando um pouco de setor para setor. São características individuais das empresas e aí cabe a cada gestor tomar essa decisão. Mas uma coisa que eu queria comentar, até por um comentário do André aqui no último bloco, é a questão do efeito da pandemia sobre o mercado de trabalho, em especial sobre os mais jovens, sobre as pessoas que estão saindo da faculdade e estão entrando no mercado de trabalho. Então, se pensa que essas pessoas, quando entram no mercado de trabalho e acabam sendo afetadas por uma recessão do tamanho que a gente teve, elas perdem o emprego e muitas vezes não conseguem se realocar rapidamente. Isso acaba tendo efeitos sobre a trajetória profissional dessa pessoa durante muitos anos. Um efeito negativo, que é o que a gente chama de efeito cicatriz em economia. Essa pessoa não tem experiência, tem somente a sua parte do currículo lá, formalizada, mas o empregador não vai ter condição de avaliar essa pessoa por conta das suas experiências. Então, o que vai acontecer com essa pessoa, provavelmente, é ingressar futuramente em trabalhos ou empregos que dão uma remuneração mais baixa, às vezes empregos que não têm a ver com a área que a pessoa acabou escolhendo. Então, por um efeito da recessão, as trajetórias profissionais possíveis para essa pessoa acabam sendo muito distintas. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala dos efeitos da pandemia. desculpa, na vontade. Eu só ia perguntar se você considera mais esse assunto mais sobre aquele jovem que está entrando no mercado de trabalho, ou seja, até, por exemplo, fazer um estágio, estar em uma universidade, ou o primeiro emprego, ou pega também uma geração um pouco mais velha que ainda está se afirmando no mercado de trabalho, está tentando crescer, e aí foi pego pela pandemia e talvez até o desemprego. de fato, isso pode acontecer também. Uma característica que a gente acabou vendo nessa recessão, inclusive, um trabalho da Prefeitura de Porto Alegre mostrou um pouco isso, em geral, quem são os mais afetados durante as recessões são os mais jovens. Nessa recessão, especificamente, pessoas mais velhas acabaram sendo bastante afetadas também. Então, como eu disse no início da minha fala, todos os grupos sociais foram afetados durante essa pandemia. Ela tem características muito próprias que, na verdade, a gente ainda vai ter que estudar durante vários anos para conseguir entender exatamente o que está acontecendo, o que aconteceu. Doutor André, acho que sobre esses dois assuntos que a gente está falando nesse bloco, que a gente está aqui debatendo, talvez no efeito dos jovens, você que atua como psicanalista, aumentou, por exemplo, a procura por serviço de saúde mental por parte de pessoas mais jovens? É possível perceber isso na prática? Como é que você vê isso? Quando o papo é bom, a gente quer falar de um monte de coisa. Eu vou chegar ali, mas eu preciso... Fique à vontade. Ver que na fala da doutora Cíntia, nós temos uma coisa muito importante. A gente fala de ciência. as ciências organizadas. Mas é muito importante deixar claro o que é comum no pensamento científico. É você chegar a uma conclusão através de um método. E esse método tem que ser reproduzível e leituras podem ser diferentes, mas se chegam a consenso. Por que eu trago isso? Porque isso é diferente do pensamento messiânico, em que alguém é dono de uma verdade e só aquela pessoa tem aversão daquela verdade e as pessoas seguem, cegamente. E isso é perigoso. Por isso que é importante e essa pandemia mostrou como é importante a ciência, como é importante seguirmos pesquisa, métodos, e geralmente métodos não influenciados pelos homens. Porque o que a gente está vendo agora é a leitura de pesquisa influenciada, que é a manchete, etc. e quando a gente vai ler os artigos completos, as conclusões são diferentes. Então, vê como é importante isso. E nessa questão aqui que o Fernando colocou, eu acho que o home office tem aqui uma observação importante. Se tem duas coisas que é importante no ser humano, é que ele tenha saudade de casa e que ele tenha saudade do parceiro. então, casamento nunca é bom ficar os dois juntos todo o tempo e casa também é muito bom ter saudade. Mas qual é o efeito colateral do home office? É se perder a agenda de trabalho com a agenda de casa. E isso sim, isso está atrapalhando muito as pessoas. E falando de efeito colateral, nós comentávamos no outro bloco a importância que foi a medida de isolamento. Porque era uma das medidas que a gente tinha para combate da pandemia uma receita de mais de 100 anos. Mas há um efeito colateral no isolamento que não o contraindica. Mas houve um efeito colateral que era as pessoas ficarem mais tempo consigo dentro das suas casas e convivendo com os residentes de casa. E isso gerou problemas. Agora, nós temos que fazer uma leitura muito assim. Nós entendendo que a pandemia no início foi, ativou o medo entre caça e caça-dor e isso gerou alterações emocionais. Mas não quer dizer que houve aumento de doenças. A gente está vendo através de várias revisões sistemáticas com meta-análise que até o suicídio em muitos países não aumentou mesmo no período de isolamento nesta pandemia. Mas o que houve, sim, muitas alterações emocionais, principalmente no grupo mais jovens. E isso, sim. agora, uma coisa eu vou te dizer, querido, conversando com muitos colegas, desde criança até idoso a procura foi enorme. E nós vamos viver agora um aspecto interessante, porque nesse processo de reabertura em que a gente está podendo nos encontrar presencialmente, as clínicas de saúde mental, os CAPS da rede de atenção de saúde, estão recebendo uma gama intensa de pacientes com alterações emocionais importantes para viver esse novo momento. Esse novo momento que a economia também propicia. Porque conversava com o Fernando anteriormente, além da abertura do mercado, novas oportunidades econômicas estão surgindo. E isso está fazendo com que as pessoas tenham que se readaptar muito em muito pouco tempo. E isso exige muito do emocional. Não quer dizer que gere doença emocional, mas gera instabilidade emocional e isso leva à procura de consultas. Perfeito. Esse tema da saúde mental relacionado à pandemia, ao home office ou até pessoas que já tinham a condição de trabalhar em casa é muito interessante. Porque eu acho que também vai da adaptação da pessoa e a adaptação ser feita às vezes talvez com algum tipo de acompanhamento. porque não necessariamente em casa a pessoa vai ter as respostas para conseguir se adaptar a essa nova realidade. Isso faz sentido? Muito, muito e te parabenizo porque a ideia terapêutica é essa de nos adaptarmos de forma saudável à nossa realidade. O que acontece com as pessoas quando instabilidade emocional é entrar em conflito com a sua realidade e geralmente ela se destrói. A pessoa busca caminhos de autodestruição perigosos e ela começa destruindo o seu ambiente proximal ou a família ou o novo ambiente de trabalho. Então, isso é muito importante que o ser humano possa sempre buscar diversas formas em que ele consiga de forma saudável se adaptar à sua realidade. E hoje o mundo exige isso uma constante adaptação em realidades diferentes. A pandemia é um exemplo disso a doutora Cíntia nós o COE do Estado emitiu uma nota em seguida outra nota e outra nota e a gente tinha que estar se readaptando ao conhecimento se readaptando então no nível de profissionais de alto escalão e a gente já tem uma dificuldade imagina o cotidiano das pessoas muitas sem o devido conhecimento em ter que enfrentar essas constantes mudanças de realidade mas no fim e ao cabo o que cabe a nós é tentar se adaptar da melhor maneira da forma mais saudável para que a gente evite de se destruir doutora Cíntia a gente falou muito de áreas profissões pessoas que podem ficar em casa as vezes por preferência ou porque a sua atividade permite e o outro lado o lado da saúde pública de médicos de enfermeiros toda essa área da medicina técnico e enfermagem toda uma área que está por trás que trabalha tanto no estado mas nos hospitais públicos ou privados postos de saúde também tem uma valorização dessas pessoas imagino a gente está aqui refletindo sobre 2021 o que a gente aprendeu com isso será que a gente aprendeu um pouco a entender que algumas atividades essenciais que precisam ser feitas no olho a olho como por exemplo um atendimento médico de urgência enfim a sociedade também está valorizando mais isso por causa dessa pandemia bom fiquei pensando aqui na realidade eu acho que várias coisas a gente descobriu talvez a gente tenha reconceituado o que é urgência e emergência em alguns momentos que é um pouco aquilo do tiroteio porque que eu saio de casa quando eu tive a oportunidade de montar um ambulatório de consulta remota junto ao hospital de clínicas eu lembro que um estudante de medicina disse uma coisa que me marcou muito ele disse assim impressionante como a gente enxerga quando escuta e a fala dele era muito interessante porque ele não via a pessoa ele estava falando no telefone mas aí tem o tom tem a pausa e talvez como a comunicação nesse momento foi uma coisa que se tornou importante entre as pessoas em casa que estavam junto e que tem a hora que tu tem que parar e dizer assim sou eu e a gente viu isso em profissionais porque daí tem algumas especialidades que é mais impossível digamos fazer presencial e mais impossível eu quero dizer que não são todas porque até intensivismo a gente teve profissionais mais experientes orientando a distância e que deve ser muito ansiogênico numa situação que tu está longe e tu sabe que tu ia resolver se tivesse presente rápido mas e que isso era impossível e que se deu talvez um momento de maior valor para braço para toque de mão para esse contato físico mas eu acho que por um outro lado a gente descobriu ou pelo menos preciso olhar outras formas de se relacionar e uma coisa que para mim ficou muito claro quando se falava em essencialidade nisso e tantas discussões tiveram inclusive no início da vacinação o que é essencial o que não é o que é profissional de saúde o que não é e num limite que daí a gente começa entre ciência legal bom senso e se perde é que assim talvez por uma semana um mês seja muito fácil a gente explicar esse risco de vida essencial mas depois de alguns meses o essencial ele é muito individual algumas pessoas e eu falei isso antes saem e vão trabalhar e entram num modo de é isso que eu tenho que fazer outras simplesmente voltam para dentro e tem uma reação diferente então eu acho que toda essa visão do essencial e tudo que a gente está vivendo tem a ver com a palavra tempo por quanto tempo por quanto tempo a gente é capaz de e isso vale para o técnico de enfermagem por quanto tempo eu consigo ficar no presencial de forma da conta quanto é o tempo que eu preciso me dar o descanso e volto a crise humanitária porque quando a gente vê todos esses programas tipo médico sem fronteira ele sempre tem isso tu te dedica um período mas tu tem o tempo de proteção que é o separar a casa e é um pouco do que eu acredito que a gente volte a rediscutir a essencialidade a entender que é importante mas chegar a conclusão que no final a gente tem muitas pessoas diferentes aprendendo a conviver juntas e que talvez a pandemia precise deixar de legado que a gente precisa ser mais empático e conversar com maior qualidade com menos violência perfeito o assunto está conseguindo acho que abordar várias áreas conectar acho que isso que é o interessante aqui a gente conseguir conectar pensamentos e áreas tão distintas que nasce a sociedade cada uma tem a sua contribuição que consegue passar o seu papel e eu acho que a gente pode até encaminhar aqui um pouco de um pensamento futuro também o que nós vamos ter para 2022 quais são as nossas perspectivas para 2022 e Fernando no campo da economia que é a tua área o que a gente tem pela frente porque o desafio da retomada econômica ele é imenso e me parece que os governos precisam na medida do possível enfim eles vão continuar com algumas medidas alguns benefícios algumas medidas para apoiar quem precisa de alguma maneira essa é a tendência para 2022 e quais são as previsões econômicas o que a gente pode dizer sobre isso perfeito bom o que a gente pode falar sobre 2022 primeiro olhando o principal indicador de atividade econômica que é o PIB a gente viu ao longo de 2021 pelo menos a recuperação do nível anterior a pandemia ou quase isso só que a pandemia ela aconteceu num período em que a gente ainda tinha uma base deprimida por conta da recessão de 2014 e 2016 então a gente tem duas recuperações a fazer primeiro essa da pandemia que ela está se desenvolvendo e acredito que para 2022 ela consiga se expressar da forma máxima possível só que de novo a pandemia ela foi um fenômeno global então não adianta só a gente conseguir fazer o nosso dever de casa com o avanço da vacinação hoje se não me engano no Brasil a gente tem 65% da população com duas doses já e o prognóstico para países mais pobres subdesenvolvidos em que há a maior possibilidade inclusive de surgimento de novas variantes no último relatório do FMI era que em setembro 5% da população desses países estava vacinada com duas doses então é muito pouco o prognóstico que o FMI dava era de que isso a vacinação seria completada para esses países somente em 2023 então esse é um risco que a gente acaba correndo inclusive para a recuperação do Brasil mesmo que nós consigamos fazer o nosso dever de casa a gente ainda tem um risco que não é nosso mas é externo certo e em termos de cenário macroeconômico por conta desses fatores de excesso de demanda frente a uma oferta ainda pouco maleável a gente ainda tem o fenômeno da inflação que com certeza acaba colaborando para diminuir o ritmo de crescimento da economia e a gente tem também de novo como houve essa grande recessão em 2014 e 2016 a gente ainda tem um dever de casa estrutural para completar até conseguir recuperar o pico de atividade que a gente observou há 4, 5 anos atrás perfeito os desafios são imensos pelo que a gente pode perceber como tem sido os últimos anos 2020 2021 e como você falou pré pré pandemia mas uma outra crise que vivemos e numa perspectiva mais pessoal de cada um o que vocês imaginam que aprenderam mais com esse 2021 que talvez vão levar para 2022 uma experiência pessoal ou alguma coisa que aconteceu no trabalho enfim a gente pergunta porque acho que todos que estão nos assistindo tem curiosidade de saber pessoas que cada um com muita competência na sua área e desenvolvem o seu trabalho acho que um pouco também do lado pessoal de cada um cada um é interessante a gente trazer para as pessoas que estão quem é que quer começar posso puxar esse carro aqui então esse foi um ano até o seu ponto de vista pessoal para mim foi desafiador porque eu começo esse ano com infarto eu sou internado faço uma cirurgia cardíaca e dentro da instituição e aqui meu carinho é essa instituição eu pego covid aí isso por isso que eu falei dessa perspectiva do medo do predador e da imprevisibilidade porque estava eu num cenário em que com cirurgia cardíaca pós infarto contaminado pelo vírus dentro de um local que supostamente eu me sentia seguro convivendo com o dia após dia daquele cenário muito bem graças a tudo a ciência a Deus seja lá o que for as minhas crenças saio dali afasta recupero volto ao trabalho me sentindo pleno mas percebendo que eu passando por uma experiência tão tão impactante vendo pessoas em experiências diversas muito atrapalhadas e eu acho que a maior mensagem que eu posso deixar para todos é que a gente tem que buscar lidar com essa realidade se adaptar a essa realidade de forma saudável mas achar a nossa forma de conseguir isso para nós a nossa frequência vamos chamar assim de vibração de cada um porque a realidade a nossa volta ela vai nos nos balançar como um pêndulo ela vai nos vai nos levar para cantos é a pandemia é a economia é aqui é acolá e que nós temos que saber vibrar em todo esse cenário para evitar esse processo que na verdade existe da autodestruição eu não estou falando aqui só no suicídio ou na autolesão mas eu estou falando nesse processo em que a gente vai se deteriorando da vida perdendo a alegria perdendo a graça da vida que é o que nos contagia então eu acho que essa é uma mensagem que eu queria aproveitar esse canhão de audiência esse espaço que nós estamos tendo aqui que cada um procure por mais difícil que seja mas que cada um procure ter o seu processo de adaptação de aceitação ou não dessa realidade mas para que evite clicar no botãozinho de se destruir e eu acho que isso pode ajudar a todos nesse processo lembrando querido e a todos aqui tem a Omicron a pandemia ainda não acabou nós é que estamos numa nova adaptação a esse processo e talvez aqui não é querer falar de um jargão nós vamos ter que aprender a conviver com este vírus o próprio o Tedros o diretor da OMS ontem dava um discurso não basta só vacina vacina máscara afastamento ventilação natural todas essas camadas são fundamentais para este processo então é adaptação é adaptação a esta realidade mas que a gente não clique no botão do se destruir perfeito Cíntia por favor doutora Cíntia não não preciso doutora todo mundo até já sabe isso puxa vida acho que nem 2021 acho que 2020 2021 foram anos assim que nem que eu tivesse planejado escrever uma história eu ia conseguir sobre a minha vida primeiro porque quando tudo começou pela fragilidade dos meus pais eu optei por me afastar e eu tinha um filho de um ano então eu desmamei que é uma perda para uma mulher assim muito rápido né e escolhi ficar num isolamento só trabalhando e chega um momento que duas crianças não toleram isso muito tempo e eu abri uma única sessão quando eu saí da linha de frente para vir para uma área um pouco mais administrativa e a única sessão em que eu vi a minha filha fazendo terapia online foi o momento onde eu contaminei ela e ela contaminou os meus pais né porque eles estavam reclusos e fez a minha mãe para a UTI e eu levei eu brinco ela entrou pela unidade de saúde em que eu trabalhava funcionou bem bonitinho chegou bem rápido na UTI graças a Deus ela sobreviveu e graças aos médicos eu não tenho palavras para agradecer aos profissionais do clínicas a psicóloga que nos acompanhou e que teve assim uma sensibilidade e quantas vezes eu pensava assim uma ligação por dia como é que os pacientes aguentam isso se eu quero entrar no prontuário toda hora e que é algo quando a gente está lá dentro trabalhando tipo já liguei uma vez né ligar várias vezes não dá tempo e como o tempo é diferente né do outro lado então essa experiência foi marcante e foi pós isso que veio a vacina e com a vida da vacina e ao mesmo tempo com fisioterapia e bom eu preciso aprender a conviver e me proteger cada vez mais porque eu não posso mais ficar tão longe dos meus filhos porque daí é muito tempo né um mês dois tu te planeja dois anos não vem todo um novo desafio de conciliar tudo isso né ser mãe tá trabalhando num lugar que tu te disponibilizou 24 horas por dia quem convive comigo sabe que eu sou muito disponível e ao mesmo tempo vencer essas dificuldades que existem do serviço público de querer colocar digitalizar tudo num lugar que nunca foi digitalizado e que as pessoas não te conhecem então eu acho que foi pra mim foi o ano de aprender a conhecer as pessoas com quem eu tava trabalhando e que essas pessoas me conhecessem eu pessoa e não eu o cargo né então eu tinha que conseguir chegar e estar no cargo mas descer dele e dizer não olha eu sou uma pessoa e acho que eu posso dizer que a gente tá terminando o ano com uma equipe de pessoas muito mais um time do que realmente uma questão de chefia e eu realmente espero que o ano de 2022 a gente consiga fazer entregas vendo que tudo que a gente construiu um olhar de vigilância como teve na Expo Inter com educação e que não é punição e que não é lei e que não é o chicote só do errado seja uma nova forma de se enxergar a vigilância de se enxergar a educação e comunicação e saúde e prevenção que é o que a gente luta pra que a gente nunca mais tenha que fechar nada e fazer as pessoas escolher entre fome e covid perfeito são histórias a gente né começou falando aqui de vacina a própria doutora Cíntia começou né a trazer lá as primeiras doses e a gente imagina a história de cada um né o que cada um passou nesse 2021 então eu imagino que pra vocês a intensidade é ainda mais elevada né a gente tá chegando ao final mas o Fernando não ia encerrar o programa sem saber a sua grande o seu grande aprendizado rapidamente pra também poder compartilhar com o nosso público aqui eu acho que esses dois últimos anos que foram de novo extremamente desafiadores eles deixaram bem claro uma tendência que eu já seguia há bastante tempo a questão do respeito respeito aos dados principalmente ao que eles podem entregar e ao que eles não podem entregar respeito às opiniões né diferentes das que eu tinha aprendi a ouvir muito sempre fui uma pessoa que ouve mais do que fala mas esse período em que a gente teve contato com diversas camadas né de pensamentos inclusive eu tava comentando com a Cíntia um pouco antes aqui você colocar vários economistas no mesmo lugar pra discutir vira uma luta de MMA ah entende é uma profissão que tem seu coração muito aberto ali e acabam se enfrentando com frequência então eu pude presenciar pessoas de espectros ideológicos totalmente diferentes discutindo com respeito pra tentar solucionar um problema que era de todos não era de uma uma parte da sociedade era de todo mundo então assim acho que isso foi a coisa mais legal que eu consegui ver nesse período e acho que espero que vire uma tendência né pros próximos desafios que a gente deve seguir na vida legal eu agradeço a participação de todos vocês nós chegamos a oitava edição do Palácio Aberto esse programa de debate sobre os grandes temas da nossa sociedade foi um prazer tá aqui e até mais do palácio do palácio Legenda por Sônia Ruberti